Tem aqui do meu lado, deputado Evander Vendramini, desculpe, mas tem coisas que a gente se horroriza diante do que está acontecendo e acredito que o senhor como um representante da nossa sociedade na Assembleia Legislativa, também deve estar indignado com esse fechamento de escolas que o governo está promovendo. Aliás, eu não posso dizer o governo que essa secretária raposona está promovendo no estado e infelizmente sem qualquer providência por parte do nosso governador. Bom dia, deputado. Bom dia, Pedro Paula. A sua indignação, eu acho que é a indignação de grande parte das pessoas, né? Que tem uma ligação com a educação, tem conhecimento. Fechar uma escola, como você disse, né? Vai ter que é brincadeira. E realmente, no caso da da escola Carlos Henrique, que está atendendo também uma comunidade indígena, né? Aham. Marçal de Souza, que quarenta e três por cento dos alunos é da aldeia. É uma aldeia urbana. E nós recebemos a Assembleia, estiveram lá os alunos, a a direção da escola e eles colocam com uma escola de excelência, né? Sim. Quando a escola é boa, eu acho que tem que ajudar a manter, né? Aham. Quando ela não está tão boa, tem que ajudar a melhorar. Agora, o fechamento de uma escola realmente eh vem prejudicar o ensino das crianças, né? E quando a escola realmente tem eh uma equipe eh carinhosa e que trabalha tão bem quanto essa Carlos Henrique, pelo que nós todos a conseguimos entender, tem que ser matriz. Então, acho que a secretária realmente tem que rever esse posicionamento, né? Eh eu acho cortar outros tipos de 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 privilégios, né? De privilégios e colocar realmente na escola. Eu concordo, Gênio Númigral, eh com essa sua colocação. Deputado, eh eu quando quando eu trago assuntos aqui, é claro que a gente tem a responsabilidade, eu não quero mal de ninguém, não quero, eu acho, eu quero um estado que funcione, pra mim interessa como empresário, como pessoa daqui, interessa um estado funciona, pleno funcionamento. Eu quando falo aqui que governador eh está pagando o salário em dia, vai pagar o décimo terceiro em dia, isso pra mim é uma satisfação, é um prazer. Comércio fatura mais, a rádio fatura mais, o jornal fatura mais, quer dizer, isso é muito bom. Sim. Mas quando a gente vê um 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 caso como esse, isso daqui, essa essa secretária, ela não sabe fazer contas, ela não sabe fazer contas, porque um aluno a menos, é menos verba eh eh que vem para o estado, porque quanto maior o número de alunos, maior o número de 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 verba que chega ao estado. Na verdade, assim, o que eu ouvi é que eh diminuiu, né? Houve uma perca dos alunos nas escolas, nessa escola Carlos Henrique e uma outra próxima onde seriam transferidos. Mas eu acho trabalhar a evasão escolar, né? Nós temos muitas crianças, muitos jovens fora da escola, eu acho que nós já temos uma estrutura, essa escola tem vinte e seis anos. Eh nós temos que buscar identificar e esse é um papel da Secretaria de Educação, qual que é o problema que os alunos estão fora da escola, né? Eh no mundo de hoje, sempre foi assim, mas no mundo de hoje, não ter uma boa formação, é não dar certo na vida, é ter uma dificuldade muito grande eh como adulto pra sobreviver, pra ter a sua profissão. Então, acho que a a Secretaria tem que focar, buscar trazer esses alunos de volta pra sala de aula. Deputado, uma das explicações que eu encontrei, eu converso muito com técnicos de educação, uma da da um dos problemas da evasão escolar é a baixa qualidade de ensino na gestão dessa secretária, porque ela mandou passar todo mundo pra que o Mato Grosso do Sul não ficasse atrás no IDEB eh 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 do Pará e do Amazonas onde crianças vão pra escola de canoinha. Sim. Então nós pra 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 ela fez uma jogada e o resultado dessa jogada é isso aí, um ensino de baixa qualidade onde eh o o aluno está desestimulado. Então é o reflexo daquilo que ela fez no passado e que infelizmente hoje o Estado tá colhendo e ela pra não demonstrar isso ela fecha escolas, é um ato criminoso o que ela faz. Ah, Bênis Paulo, tem algumas coisas tem que colocar o dedo na ferida e ontem eu assistia o seu, ouvia o seu editorial e ele foi perfeito, é aquilo que eu realmente penso, tá? Aham. Eh na questão do dia da consciência negra. Eh eu acho que nós temos que valorizar o ser humano independente de raça, de cor, de religião, de qualquer coisa, tá? Ninguém pode avançar eh numa condição social eh pela cor ou pela religião, né? Aham. Nós temos que avançar pela competência e pela qualidade, né? É isso que a pessoa tem que entender, mas garantir sim o acesso à educação, né? Exato. Quando a gente fecha uma sala de aula, uma escola, a gente tá tirando o acesso à educação. Então a igualdade do ser humano eh nós temos legislação bastante pra evitar a discriminação seja qual for, né? Fazer punir realmente aquele que infringir uma regra. Agora, garantir a educação é o dever do estado, é a obrigação do estado pra que essas pessoas possam ter a formação. Aí secretarias de educação tem que ter essa preocupação de oferecer o aluno e de facilitar a ele o acesso ao ensino. Deputado, eh vamos falar um pouco do 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 Partido Progressista. O senhor agora, né? Com com a a oportunidade de trazer o partido, né? De centrar o partido, porque esse partido sempre foi um partido que andou na 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 pasta zero zero sete daqueles que o presidiram, né? E na sua mão o partido vai se profissionalizar realmente. Isso que a gente busca hoje nós temos encontro pra aproveitar pra te convidar e eu convidar a todos os nossos ouvintes aparecer às nove horas ali na Noreg, eh, bairro Cachoeira pra participar de um encontro regional do do Partido Progressista, de poder ouvir, né? Os municípios, eh, poder passar algumas orientações que a nacional tem nos passados, mas o principal objetivo é que a gente possa, eh, eh, fazer o partido se organizar. Nós temos eleições dois mil e vinte, não existe mais coligação na proporcional e nós temos uma necessidade muito grande de ter o partido montado em si, ele tem que tá forte. Aham. E essa preocupação é que a gente passa, temos cobrado, temos visitado os municípios pra organizar e fazer um partido do tamanho que ele merece ser aqui no estado como era em outros estados. Nós somos o único estado que não tem um deputado federal, né? Todos os os outros vinte e seis estados da federação tem. Essa é uma cobrança nacional. E pra que a gente atinja esse objetivo passa por uma formação de base. Por quê? Que tendo os representantes é mais recurso pro estado, é mais recurso pros municípios e o engrandecimento do partido também eh vai fortalecer as bases, os vereadores, os prefeitos no interior eh enviando emendas, podendo atender a nível federal. É isso que a gente busca hoje esse encontro eh tá vindo os diretórios de quase cinquenta municípios, nós vamos atingir os setenta e nove municípios nessa montagem eh vindo os vereadores, vice-prefeitos, eh deputado Gerson Claro, pra todo mundo junto com algumas lideranças eh eh aqui da capital poder eh desenhar, ouvir, né? Não é um partido, eu falo, digo sempre pra todo mundo, não é um partido do Evander ou de um dirigente. Certo. É um partido de todos, né? Eh de todos dando opinião eh eh cobrando, dando ideias e a gente conseguir fazer esse crescimento. Deputado eh vocês vão ter em Campo Grande candidato a prefeito ou não existe essa possibilidade? Não existe eh eh hoje nós temos filiado o Isaquio Nascimento, né? Que é presidente da Santa Casa, é um pré-candidato nosso, né? Nós temos o Valdir Gomes também que se já eh é o vereador se dispôs a ser candidato e outras lideranças, nós temos convidado a direção nacional convidou a deputada federal Rose Modesto, né? Ela evidentemente tá muito bem lá no PSDB, mas tem uma vontade de vir, né? Eu não sei se o PSDB concorreria ou não com com o cabeça de chapa, eh mas tá aberto, né? Será que o o PSDB libera a Rose pra pra mudar de partido? Essa é a nossa vontade, né? E só que realmente é uma dificuldade porque é uma deputada federal, partido nenhum, nós estamos atrás de um federal, né? E quem tem eu acho que vai ter uma dificuldade. Federal vale ouro, é? Vale ouro por vários eh quesitos, um deles, né? Eh é trazer recurso pro estado, é a representação e pro partido em si eh é o que determina o número do recurso do fundo partidário. Certo. Você tem a representação federal com deputado federal eh não isso você não consegue com o vereador, com o prefeito, com o senador, né? Com o governador, mas o deputado federal ajuda a compor esse índice do fundo partidário. Deputado, eh vou deixá-lo à vontade, senhor mandar um um recado aqueles que estão nos ouvindo e especialmente muitas vezes a pessoa fala assim, não é mas eu gostaria de participar da política, mas eu nunca recebi um convite, né? Pra integrar um partido. Gostaria que o senhor lembrasse inclusive desse pessoal. Então esse é o nosso objetivo, eu pedi eh pra nossa secretária Ana Paula e outros colegas lá eh que estão na sede do partido. Aham. Eh que ligasse pros filiados, né? Enviasse o convite, convidando a participar, porque às vezes a gente se filia no partido. Aham. E nunca tem oportunidade de disputar uma eleição, de dar uma opinião. Nós queremos um partido eh orgânico que as pessoas possam manifestar. Então convidar aquele que tenha vontade que tá lá no bairro, né? Eh diz, olha, eu gostaria de participar, de dar minha contribuição, a minha ideia eh como colaborador ou como candidato numa eleição. Sim. Venha pro partido progressista. Nós estamos a nossa sede eh na rua Zezé Flores, mil e seis, né? Aham. Poder chamar, poder procurar aqui em Campo Grande o presidente da da municipal é o vereador Cazuza, né? Eh que pode tá filiando e participar dos nossos encontros. Hoje tem um, quem tiver eh essa oportunidade hoje agora às nove horas da manhã ali na sede da Noreg eh tá convidado, mas participar porque a gente consegue mudar as coisas participando a política, não adianta a gente às vezes só criticar ou ficar esperando que outros façam e ter oportunidade de participar e não participar, tem que ser como você Bede Paulo. Eh você pode ser criticado, né? Ah. Mas uma coisa que ninguém vai te tirar é a coragem de falar, né? Doa quem doer. Aham. É de colocar o dedo da ferida, de cobrar, né? Eh isso é importante porque que quando a gente cobra, manifesta uma opinião, também chama atenção. Sim. né? Aham. E às vezes a gente pode até errar pelo exagero, eu sou assim, né? Eh quando eu erro eu peço desculpa, mas a gente poder fazer as coisas avançar com a boa intenção, é isso que precisa e o partido progressista quer eh construir essa relação eh de mandatos, não pelo mandato, não pelo poder, pra poder transformar a nossa sociedade pra melhor poder e numa aldeia com a Marçal de Souza ou lá em Miranda lá na Lima ou lá na minha querida Corumbá. Aham. Eh e e ter programas sociais, ter coisas que construem, poder olhar pra juventude, olhar pro idoso, olhar pra pro trabalhadores, olha, melhorou, né? É isso que a gente tem que fazer na política. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra. Agradecendo pelo carinho que sempre eh teve conosco e desejar sucesso e continue esse radialista eh que é o melhor do nosso Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.